Bolsonaro é ovacionado no estado mais lulista do Brasil. Sorria, o mito está na Bahia. E uma multidão apareceu para recepcioná-lo no aeroporto de Salvador. E o que significa Bolsonaro ser recepcionado por uma multidão em Salvador? Primeiro, que Bolsonaro é afrontoso. A Bahia já é governada pelo PT há mais de 17 anos. E nas últimas eleições, em 2022, isso repercutiu na votação do Naine. Para você entender melhor, proporcionalmente foi o Piauí que deu a maior porcentagem de votos para o Naine. Mas quando o assunto é quantidade absoluta, a Bahia foi campeã nesse quesito vergonhoso. E o segundo ponto e mais importante é que mostra que o povo não baixou a cabeça. Mesmo com essa dominação do lulismo, a resistência na Bahia continua de pé. Isso faz a gente pensar. Às vezes, quando tudo parece perdido, o povo vem, dá o exemplo de que o que importa é seguir em frente. Mesmo contra o sistema, mesmo contra os poderosos, mesmo contra o aparelhamento do estado, o povo não se cala. E eu tenho que lembrar que os mais famosos artistas da Bahia estão ao lado do Naine. Eu estou falando de Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Caetano Veloso e companhia. Mas eu tenho que perguntar também, por que o Naine não vai até a Bahia testar sua popularidade, assim como fez o mito? Imagina a dor no coração do Paiinho ao ver Bolsonaro sendo recepcionado assim em um dos maiores redutos da esquerda no país. Cainho que nada é Dali, Papai e Bolsonaro. Gente, todo mundo tem que ver isso. Compartilha esse vídeo.